O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Operação da Polícia Militar no distrito de Serraria, em Periquito Apreende armas de fogo, grande quantidade de munições e prende duas pessoas Uma delas teria apontado uma arma para os policiais militares No Vale do Mucuri, homem que quase matou o irmão é preso depois de viajar cerca de 600 quilômetros No Vale do Aço, adolescente de 16 anos é apreendido e a Polícia Militar procura o comparsa do homicídio Que matou um comerciante de 28 anos, o crime foi na cidade de Timóteo, falamos desse caso aqui ontem A Prefeitura de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha, proibiu o tráfego de carretas dentro da cidade Tudo por causa do acidente que aconteceu no início dessa semana Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta E no facebook.com.br MG Record MG Record